A 12ª jornada da Liga BPI, as atuais bicampeãs em título do Sporting deslocaram-se ao terreno das recém-promovidas. Da Ovarense, a vitória por 6-0 sorriu ao Sporting num jogo que ditou o arranque da 2ª volta da Liga BPI. Foi um cruzamento muito bom, passou a defesa toda, depois também só foi encostar e aí sabe sempre bem fazer um golo, claro. Todas as vitórias são importantes, dominámos o jogo todo e pronto, foi sempre bom. Podemos ter feito mais, criámos ocasiões para isso, mas 6 golos sabem sempre bem, por isso. Nós queremos jogar sempre com o estádio cheio, hoje estava bem composto pelas duas equipas e aí sabe sempre bem, claro. O Ovarense é uma equipa que subiu, mas é uma equipa que tem feito aqui excelentes jogos, tem dado luta a todas as equipas, tem marcado golos em todos os jogos aqui em casa, inclusive marcou o Sporting Braga e portanto é uma equipa que tem que ser respeitada. Depois tem um ambiente fantástico à volta, eu gostava que todos os jogos fossem assim, independentemente de me chamarem de tudo e mais alguma coisa, mas isso faz parte e é normal que isso aconteça, mas era bom que todos os jogos do campeonato da Liga BPI pudessem ter este envolvimento, esta massa humana, a puxar pela sua equipa e isso é sempre muito importante. Eu costumo dizer que as equipas campeãs são as equipas que são humildes, são as equipas que respeitam as outras equipas e a nossa equipa sabia que tinha que jogar na sua máxima força, portanto não fiz nenhuma poupança, é sobretudo isto do respeito pelo adversário, porque se estivermos a respeitar o adversário estamos a respeitar o nós próprios. Dá-me mais gosto de jogar contra mulheres muito experientes, já experientes de seleções e tudo, outras que nem portuguesas são e têm outro jogo, mais físico, provavelmente, algumas, e isso também me ajuda a evoluir, por isso é que é uma motivação para mim, uma motivação extra. Eu devo aproveitar estes jogos ao máximo para aprender mais e ganhar mais experiência. O nosso objetivo é sempre dar o nosso melhor e crescer cada vez mais em cada jogo e conseguir no final a manutenção. Foi uma equipa que veio o primeiro ano à Liga BPI sem conhecermos isto e elas estarem sem desmotivar e cada vez quererem mais e quererem aprender, eu acho que é isso que nos dá motivação para estar em qualquer campo, eu acho que foi positivo. Vamos aproveitar o jogo do Sporting, agora o jogo do Braga para a semana, aprendemos mais qualquer coisa, foi o que eu lhes disse, se a gente dissesse mal da equipa de Sporting, elas é mal da seleção nacional, porque elas são quase todas da seleção nacional, e o que eu lhes disse no balneário foi a meninas, divirtam-se porque vocês são as futuras da seleção nacional, e é isso que elas têm que pensar, então aprendem com estas para um dia ir para o lugar delas, que elas são muito podidas.